E mais um golpe foi registrado aqui em Três Lagoas, dessa vez o golpe do falso filho. Gente, quantas vezes, hein? Fez mais uma vítima. Rodrigo Lucas, tem os detalhes. Pois é, Israel, voltamos a falar sobre golpes que estão acontecendo aqui na cidade de Três Lagoas. E dessa vez, um golpe antigo que está voltando a fazer vítimas aqui na nossa cidade, que é o golpe do falso filho. E na noite de ontem, um homem compareceu até a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário aqui de Três Lagoas, a DEPAC, para registrar um boletim de ocorrência por estelionato. De acordo com ele, ele recebeu uma mensagem via aplicativo WhatsApp informando que o seu filho teria mudado de telefone e estaria precisando de dinheiro. Eles, pensando se tratar do seu filho realmente, foi lá e depositou a quantia de R$ 800 para esses estelionatários. Aí, depois de um tempo, ele conseguiu entrar em contato com o verdadeiro filho, que disse, olha, eu não estou precisando de dinheiro, eu não pedi dinheiro para o senhor, o senhor caiu num golpe. E aí foi que ele foi constatar, então, que realmente teria caído em um golpe. Perdeu aí a quantia de R$ 800. A gente está sempre falando aqui, né, Israel, aqui no TVC, também no Pulseira de Prata, sobre esses golpes e sobre como você, telespectador, tem que tomar aí as devidas providências, né, as providências cabíveis, para que você não seja a próxima vítima, né? Se você recebeu uma mensagem dessa, constate primeiro realmente que se trate do seu filho ou da sua filha ou daquele familiar. Liga, faça uma chamada de vídeo. Se não der para fazer chamada de vídeo, aí você começa a desconfiar, né? Tente entrar em contato com o número antigo do seu filho ou da sua filha, porque eles aplicam sempre o mesmo tipo de golpe. É assim, eles entram em contato falando, olha, eu mudei o telefone, anoto meu telefone novo. E é aí que você cai no golpe. Realmente, eles utilizam a foto da pessoa também, em muitos casos, para realmente certificar que aquela pessoa é a pessoa que está ali praticando o golpe. Quando, na verdade, não é. A gente sabe que não é, né? Então, fique ligado. Esse golpe que voltou a ser aplicado aqui em Três da Goz, para que você não seja aí a próxima vítima, fique atento. Israel, volto com você ao estúdio. Tchau, tchau.